Boa tarde, nessa segunda-feira, dia 5 de março, os alunos da Rede Estadual inauguram um novo modelo de aprendizado. Eles terão a oportunidade de aprender um segundo idioma em uma plataforma totalmente digital. É o curso de inglês online e nada melhor do que um evento virtual como este para dar início a este especial programa. Nós estamos ao lado do secretário da Educação, Herman Wurwald, e de Ana Carolina La Femina, coordenadora da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo. Eles estão aqui para responder questões que foram enviadas para a nossa produção ao longo da semana e questões que você, que ainda não encaminhou, pode enviar pelo perfil da Secretaria da Educação no Twitter, arroba educacausp. O tema é o curso de inglês online, que começa hoje para 25 mil alunos da Rede Estadual. Boa tarde, secretário. Muito boa tarde. Carolina. Boa tarde. Nós temos uma importante iniciativa, um importante apoio, que é um apoio da Fundação Padre Anchieta. Então, antes de começarmos a responder as perguntas, nós vamos acompanhar um vídeo gravado pelo diretor de projetos educacionais da Fundação Padre Anchieta, Fernando José de Almeida. Que, para cumprimentar todos os agentes e alunos e professores deste curso, que, sendo da Secretaria de Educação, ele é também um curso da Fundação Padre Anchieta, no sentido não apenas de que ela representa o aparato tecnológico para poder levar os projetos pedagógicos para a escola, mas também ela evolui, é função da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, evoluir no uso das mídias, nas tecnologias contemporâneas a favor da educação. Esse projeto, portanto, seja para a TV Cultura, seja para a Secretaria de Educação e seja para a educação do país, é uma referência, um marco referencial naquilo que podemos fazer para melhorar a qualidade da educação, para ampliar os horizontes culturais dos alunos e desenvolver neles habilidades que possam compreender melhor o seu mundo e participar deste grande evento que é a aprendizagem de uma língua, de uma cultura e muito focado para a história da Copa do Mundo, mas não é a Copa do Mundo, é o mundo que nos interessa, é esse mundo da escola que vai ser vivenciado por este trabalho que é de enorme fôlego e que merece parabéns pela coragem de todos que tomaram a decisão de fazê-lo e aqueles que tiveram a disponibilidade para realizá-lo. Nós vamos começar então a responder as perguntas que foram enviadas ao longo dessa semana, lembrando que você que ainda não encaminhou pode encaminhar pelo Twitter da Secretaria da Educação, arroba educacausp. Lembrando você, jornalista, que também quiser mandar a sua sugestão, a sua pergunta, pode encaminhar, lembrando que é importante colocar o nome e o nome do veículo a qual você pertence. Secretário, nós temos a primeira pergunta aqui, que foi enviada pela Maria Luisa Santos de São Paulo. Ela pergunta qual é a proposta da Secretaria ao oferecer um curso online. Muito bom. O objetivo da criação da Ivesp, aliás, eu tenho muita alegria que eu participe da primeira aula do curso de inglês online, porque vejo concretizar, através do curso de inglês online, uma proposta da criação da Ivesp, que é oferecer aos estudantes da rede pública do ensino médio a possibilidade de, usando o ensino à distância, de terem uma formação. O inglês online tem exatamente esse objetivo, viabilizar a que os jovens tenham uma formação no segundo idioma, através de um processo extremamente lúdico, interativo, com a participação da Fundação Padre Anchieta, que dará a eles conhecimento básico do idioma inglês. Então, o objetivo é exatamente esse, é, nas 91 diretorias do Jornal do Estado de São Paulo, permitir que os estudantes da rede pública tenham a possibilidade de, com esta ferramenta, terem noções do idioma inglês. Muito obrigada, secretário. A gente recebeu uma outra questão aqui, que vem da Márcia Regina Portes Lozeiro. Ela quer saber se o curso terá de ser feito em horários fixos. Ela trabalha durante o dia, estuda à noite e só volta para casa após as 11 horas da noite. Carolina, ela pergunta se ela pode fazer o curso depois desse horário. Pode sim. O curso pode ser realizado às 24 horas de todos os dias, a partir de sua abertura, que foi no dia de hoje, no dia 5 de março. O curso é totalmente à distância, ele é totalmente inovador nesse sentido. Ele fica ao ar a partir de hoje até o dia 27 de junho. Então, vocês podem realizar no contraturno escolar, depois do trabalho, à noite, aos finais de semana, a feriados, quando vocês acharem mais conveniente. A gente está recebendo algumas perguntas pelo Twitter e pelo chat. Lembrando que quem ainda quiser mandar alguma pergunta, o site é, você pode mandar pelo perfil da Secretaria da Educação, arroba educacausp. A gente recebeu a pergunta de Drica Evaristo, foi enviada pelo Twitter. Ela pergunta, como saberei quem será meu tutor e qual turma será a minha? Logo depois do primeiro acesso no curso, quando vocês entrarem na plataforma, no evesp.cursos.educacau.sp.gov.br, no primeiro login, que é com o e-mail do aluno e a senha, que é o número do registro de aluno, o seu tutor já vai entrar em contato com você. O seu tutor responde ao seu primeiro acesso com um e-mail, te dando as boas-vindas e mostrando para o aluno como navegar pelo curso. Então, o seu tutor já vai se apresentar a você logo depois do primeiro login. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta, secretário. Ela vem do Anderson Silveira. Ele enviou para a gente durante essa semana. Ele diz que ele já faz um curso de inglês no Centro de Estudos de Línguas e ele quer saber se ainda assim ele pode participar do curso de inglês online. Então, o objetivo é que esse curso online, ele complemente a formação no inglês. Então, é mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de vocês, inclusive você, Anderson, de terem mais domínio do idioma. Então, é possível sim. Uma outra pergunta que a gente acaba de receber pelo Twitter, ela é do Lucas Galvão. Ele pergunta como será a formatura do curso e se o aluno pode ser retido. Você pode me ajudar, Ana Carolina, com essa resposta? Lucas, retido. Na verdade, o curso, você tem algumas atividades que são obrigatórias, você tem um mini teste ao final de cada um dos módulos, tem uma porcentagem mínima de acerto, que é de 50%. Todas essas regras, tudo que normatiza mesmo o curso e todo esse fluxo, você tem lá no guia do aluno. Assim que você entrar na plataforma, tem o guia do aluno te explicando. Se você não acertar a porcentagem para aprovação, a gente considera que você fique retido no curso, mas você pode fazê-lo oportunamente. Obrigada. Uma outra questão, ela é da Graziella Silva Paula, de Jacaraí. Ela já concluiu o ensino médio, mas gostaria de fazer o curso de inglês online. É possível, secretário? O curso de inglês online, o objetivo é para os alunos da rede pública, do ensino médio e para o EJA. Então, o foco é exatamente o nosso estudante, aquele que está na nossa rede, que está matriculado na rede. Então, a prioridade para as matrículas é exatamente para os alunos que estão efetivamente matriculados na rede pública aqui do estado de São Paulo. Carolina, uma pergunta que a gente também recebeu durante essa semana é do Anderson Rocha. Ele quer saber se é preciso algum material para iniciar o curso. Aliás, essa questão não só o Anderson Rocha, mas como outros alunos mandaram também, perguntando sobre isso. O único material que vocês precisam para fazer o curso é o headset, é o fone de ouvido que vocês receberam aí nas suas escolas nos últimos dias. Nenhum outro material é necessário. Não existe nenhum material pedagógico impresso. O curso é totalmente na plataforma digital, o curso é totalmente online, todos os módulos são disponibilizados na plataforma e o fone é para te ajudar, na verdade, a realizar o curso com mais propriedade, para que você consiga fazer as atividades de listening de uma maneira melhor, para que você consiga ouvir o áudio do curso, inclusive gravar a sua voz para depois fazer o reconhecimento dela, para ir se apropriando no idioma. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta pelo chat. Secretário, esse programa, ele fortalece o acesso à escola? Essa pergunta. Fortalece, fortalece. É muito claro de que o acesso à escola... Primeiro, nós estamos trabalhando com as escolas no sentido do aumento da velocidade da rede, para que outros instrumentos possam ser utilizados usando o ensino à distância. É um trabalho muito grande nesse sentido, porque não há como não entendermos de que esta ferramenta, ela tem que ser utilizada pelos nossos estudantes e pelos nossos professores também. Então, sem sombra de dúvida, o inglês online, assim como outros idiomas que também estarão brevemente à disposição dos nossos estudantes, eles fortalecem, sim, o acesso à escola. Perfeito. E uma outra questão que nós temos é da Juliana Alves. Ela está cursando o ensino médio na rede estadual, mas não conseguiu se inscrever. Ela quer saber se há previsão para a abertura de novas turmas, secretário. Ah, sim. Na verdade, no segundo semestre, no primeiro semestre, nós possibilitamos 25 mil estudantes que pudessem estar matriculados no inglês online e o mesmo número de estudantes estarão matriculados também no segundo semestre. Então, se você não conseguiu agora, não se preocupe, você terá uma possibilidade no segundo semestre. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta da Drica Evaristo, que foi enviada pelo Twitter, e ela quer saber como saberei quem será meu tutor e qual turma será a minha, Carol? Drica, quando você fizer o primeiro acesso no curso, o seu tutor vai te mandar um e-mail, ele vai te mandar uma mensagem de boas-vindas, te explicando como vai ser a navegação, se apresentando, dizendo qual é o seu nome e a sua turma. Existem fóruns também na plataforma. Por meio deles, você consegue entrar em contato com os seus colegas de turma e com o seu tutor sempre acessando na barra, na lateral direita da plataforma, tem uma barra Talk to the Tutor. Então, você consegue acessar o seu tutor a qualquer momento pela plataforma. Entendi. E uma outra pergunta, essa foi enviada durante a semana, ela é da Gabriela Nunes, da Zona Norte da Capital. Ela pergunta se os alunos terão login e senha para fazer o curso e como serão realizadas as aulas. Essa também, outras alunos encaminharam, bastante alunos perguntaram sobre isso. Perfeito. Vocês têm login e senha sim. O login é o e-mail que você forneceu quando na sua matrícula na escola. O seu login é o seu endereço de e-mail e a sua senha é o número de registro de aluno. Quando você fizer o primeiro acesso na plataforma por uma questão de segurança, a plataforma mesmo, eles te geram um e-mail e encaminham uma nova senha para o seu endereço de e-mail, para que o seu R.A. não fique sendo a sua senha. Depois disso, a qualquer tempo, você pode alterar a sua senha pela plataforma para assegurar que ela fique segura, que seja só de seu conhecimento. E o curso todo estaria disponível pelo endereço http2.com.br evesp.cursos.educacau.sp.gov.br. Está aparecendo aí na telinha para vocês. Perfeito. A gente recebeu uma outra pergunta que foi enviada pelo Twitter, do arrobaelwer11. Ele quer saber, bem parecido com uma pergunta que a gente já respondeu, ele quer saber se o acesso escola será uma boa base para o projeto, secretário. Sem dúvida. Como eu já havia dito anteriormente, o acesso escola é a base e agora com esse investimento que está sendo feito aqui no estado de São Paulo, viabilizando a que essa ferramenta ela possa estar disponível aos estudantes, ele, sem sombra de dúvida, é o caminho. E o Davidson Rocha, ele pergunta se haverá provas durante o curso, secretário. Carol. Sim, haverá provas sim. Ao final de cada módulo você tem um mini teste, além de todos os exercícios e atividades avaliativas ao longo do curso e ao final do curso a gente tem uma outra avaliação. Mas você fazendo o curso todo, vocês vão ver que vocês vão se apropriar com muita rapidez e com muita facilidade do conteúdo. O curso é muito diferenciado, ele está muito dinâmico na secretária. É verdade. Muito lúdico, a plataforma é muito colorida, ilustrado com vídeos. Em cada um dos módulos nós temos quatro vídeos e ao último módulo nós temos um grande Gabe, que também vocês vão gostar bastante. E então é isso. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta enviada pelo Twitter pela Marina. Ela quer saber qual vai ser o nível de inglês do aluno ao final do curso. A ideia do curso é de que você complemente o currículo oficial do Estado de São Paulo. É um curso elaborado aqui dentro da secretaria pela equipe de língua estrangeira moderna com foco no nosso público-alvo, alunos de ensino médio regular e educação de jovens e adultos. Então você vai complementar o inglês que você já teve na escola. Esse curso é um complemento. Ele vai somar aos conhecimentos que você já teve anteriormente. Claro, de uma maneira muito lúdica, muito dinâmica, como a gente já disse anteriormente. E também com foco, posteriormente, da inserção no mercado de trabalho, né secretário? É verdade. É um curso que tem um vocabulário muito cotidiano, muito coloquial. Vocês vão ver várias situações reais. Mas o uso da língua aplicada em situações reais. Esse é o intuito do curso. É complementar e implementar o currículo. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Nós agradecemos a participação de todos que estiveram conosco durante essa transmissão. E eu gostaria de perguntar, secretário, se você gostaria de fazer alguma consideração final. Eu gostaria sim. Na realidade, o que eu primeiro agradeço aos estudantes pelo fato de se interessarem pela proposta, estarem matriculados em inglês online, digo com muita tranquilidade de que, considerando-se o momento econômico que o país atravessa, é fundamental que vocês tenham noções de um segundo idioma. É importante para a formação, é importante para o mercado de trabalho. Então, se dediquem, se concentrem, levem o curso de forma muito a sério. Eu tive a oportunidade de ver a plataforma. Ela é muito interessante. Tenho certeza que vocês vão se entusiasmar, assim como eu me entusiasmei também. Desejo a vocês muito sucesso e de que, quando o espanhol estiver também no online, que sejam alunos candidatos a estarem matriculados também no espanhol online. Sucesso a vocês todos. Perfeito. E para finalizarmos a nossa transmissão, nós vamos acompanhar agora um vídeo gravado pelo governador Geraldo Alckmin, um vídeo de boas-vindas aos alunos do curso de inglês online. Lembrando a você, aluno, que o link para acessar a página do curso de inglês online é evesp.cursos.educacal.sp.gov.br. Nós esperamos ter contribuído e esclarecido a dúvida de todos vocês e desejamos um ótimo início de aula para todos vocês. Obrigada. Vocês, alunos, professores, dizer da importância do inglês online, essa nova modalidade que é oferecida aos nossos alunos do ensino médio, os alunos do EJA, para aprender o inglês, para reforçar, para melhorar o seu inglês. Uma belíssima oportunidade, vocês terão também os tutores, vão poder estudar de casa, da escola, de uma lan house, de onde estiverem. Então, quero dizer da grande alegria de ver o importante programa começando, para reforçar o inglês que hoje é fundamental no mundo moderno. Há uma historieta de que um ratinho corria numa sala e o gato, grandão, ia pegá-lo. Aí chegou no canto da sala, o ratinho não tinha mais escapatória, o gato ia devorá-lo. Aí o ratinho começou a latir. Na hora que o ratinho começou a latir, o gato fugiu. Então, moral da história, se ele não soubesse uma segunda língua, estava frito, né? Então, é muito importante hoje, no mundo moderno, nós sabermos um segundo idioma, uma segunda língua e, de preferência, o inglês. Isso vai ajudar muito vocês nos seus estudos, nos vestibulares, na sua atividade profissional para arrumar um emprego, para ter salário melhor, para ter uma ascensão profissional. Então, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho